Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Hoje a Igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Papa Francisco publicou no Twitter que esta devoção iniciou em 16 de junho de 1675, quando durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e descobrindo seu coração, disse-lhe Eis o coração que tanto tem amado aos homens e em recompensa não recebe. Da maior parte deles, se não ingratidões, pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos que tem por mim neste sacramento de amor. As famílias também entronizam a imagem do coração de Jesus em seus lares, significando o compromisso de viver o Evangelho e ter Cristo como o Senhor e o Rei, pela obediência às leis de Deus, na fé, esperança e amor. Vivamos unidos a Jesus e a Virgem Maria e com ela reparemos os sofrimentos que Jesus recebe da humanidade. Maria disse à Santa Brígida, Saibas que eu amei meu filho tão ardentemente e que ele me amou tão certamente que ele e eu éramos um só coração. Meu filho era para mim como o meu coração. Quando ele sofria, era como se meu coração sofresse seus tormentos. Sua dor era a minha dor e seu coração era meu coração. Consagremos-nos a ela para vivermos unidos ao Sagrado Coração de Jesus. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Qualio, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.